Fala galera, no vídeo de hoje vou fazer mais um unboxing do Aliexpress pra vocês. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação aí pra você não perder os vídeos, beleza? Então eu vou acelerar o vídeo aí e já já mostro o que veio. E você já deve saber né, porque tá na thumb. Bom galera, como vocês viram aí, veio esse carrinho aqui do Ruivo né, unboxing, eu acabei gravando um pouquinho mais cedo, mas já estou aqui pra gravar o review dele né. É, assim como os outros aqui, esses outros aqui do vídeo passado, que é o Sargento e o Fillmore, eu comprei o Ruivo no Aliexpress né, porque ele é da coleção lá da Radiator Springs e eu quero muito completar. Vamos, quem não passou no vídeo desses aqui ó, vai lá né e passa, que tá bem legal. E vamos aqui para o Ruivo, mano, esse Ruivo eu paguei uns 15 reais nele, beleza? Ele tá muito bonito, muito bonito mesmo. É o caminhão de bombeiro né, ele não fala no filme né, ele é um caminhão que ele só, às vezes ele aparece chorando né, porque o Macuinho lá derrubou as plantas dele. E é isso galera, ó, como vocês podem ver, ele é muito detalhado né, muito bonitinho. Então, aqui vocês podem ver o rostinho dele, eu acho que vale muito a pena comprar esse da Encast. Essa parte aqui é da Encast, aquela roceria dele, e aqui é plástico. Bom, aqui tá os olhinhos dele, ali os seus dentinhos né, ele tá com um sorrisinho, outros seus faróis. Aqui em cima tem seu, como é, seu sinal né, pra ele apitar. Eu esqueci o nome disso aqui, é sirene né, sirene, tem a sirene dele. E mano, aqui do lado nós podemos ver as rodinhas dele né, dá pra ver que essa aqui é mais pra dentro e essa aqui pra fora né, assim como no filme. Tem o seu, é da tela do retrovisor, aqui tá escrito é Radieiro Springs Fire Departament, que é departamento de bombeiro, no caso bombeiro né, da cidade de Radieiro Springs. E aqui também tá escrito Radieiro Springs né, como vocês podem ver ó, Radieiro Springs. Tá muito igual no filme né, ele é todo cromado embaixo. Aqui tem umas mangueiras, eu acredito que isso aqui, eu não sei se isso aqui é mangueira, mas esse negócio preto. A tua escadinha aqui é de borracha. É uma borracha bem dura, beleza, não é tão mole assim ó. Eu vi uns que é uma borracha bem mole, tá meio meio torto, mas esse daqui é bem duro mesmo. Ali tá escrito na sua placa, tá escrito é Carburetor e 002 Country né, que deve ser estado do, no caso estado do Carburetor né, Country. Contra estado se não me engano, ou é país, agora eu não lembro. Bom, aqui nós podemos ver, o outro detalhe que é igual, é, o outro lado, só que tem um sininho aqui atrás ó, que ele apita né, tal. Deve ser pra chamar atenção. Embaixo galera, não tem nada né, não tem Mattel, como vocês podem ver, ele é, ele né, ele é pirata, ele é do Aliexpress. Mas tá aqui a roda dupla ó, atrás tem uma roda dupla, e aqui uma roda única né. Mano, muito bonitinho o ruivo, eu vou pegar aqui outros diecasts pra vocês comparar o tamanho dele né. Ó, vamos pegar logo aqui o Sargento né, ele é grandão, perto do Sargento. E aqui o Filmor, mas vou pegar ali outros pra vocês poderem ver. Bom galera, aqui eu coloquei ele perto de outros caminhões, como o Mack e o Matt né, que também são um caminhãozinho. E ó, assim como eles também tem roda dupla né, ó, esse aqui eu já fiz review no canal, quem não viu os vídeos ainda tá aí no canal. E olha como fica legal, ele tá do tamanho certinho. Eu acho que o Mack tá um pouquinho menor do que é no filme né. Mas mesmo assim, é bem legal ter ele na coleção. Pra quem gosta de fazer série e se passa em Radiator Springs, precisa do ruivo né galera, precisa ter o ruivo. É, é muito bonito ele então. Então galera, eu até peguei aqui também o Relâmpago McQueen né, pra vocês comparar. Ele é grandão, perto do Relâmpago McQueen. Mano, ele é grandão mano o ruivo galera, ele é muito legal. Né, é um personagem que eu gosto muito né, é um bobeirinho, ele é bem legal, engraçadinho no filme. Ele é muito bem feito, muito bonito. Recomendo se você ainda não tem o ruivo, né, já que é um carro deluxe né. Então, foi isso aí galera. Esse aqui foi o vídeo do ruivo né. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais carninhos mais pra frente né. Que é bem caro e tal, então é difícil ficar comprando. Mas, tá aqui o ruivo. Mais um aqui pra minha coleção. E tá ficando bem legal né, a coleção de carros Disney. Vou deixar o McQueen aqui. O Mc também. E o filme lá atrás. Então é isso galera, esse aqui foi o vídeo né. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É isso e valeu. Tchau.